Tá muito lindo. Ah, deixa eu só ler isso aqui, ó. Trabalho de coração. Trabalho de coração. Ok. Tenho em mente que o que eu tenho dado é infinitamente menor do que eu tenho necessidade de oferecer. Não porque não queira, já que sou esfumeado por troca. Sim porque não tenho sabido como, mas também não me aceito como produto das circunstâncias. Não havia me sentido completamente livre até agora. Nas oficinas que realizei nas penitenciárias de Santana, Guarulhos e Bauru, nesse convívio quase íntimo que eu tive com meus ex-companheiros de sofrimento, me libertaram. Libertaram da pretensão e da preocupação excessiva comigo mesmo. Nos mais de 30 anos em que estive estudando e depois ensinando, sem saber, eu me preparava. Não tem muito segredo de passar esse tipo de informação. É montar e conversar e mandar fazer e fazer, né? E escrever é o que eu faço. Eu sou metido a escritor, né? Dizem que eu sou escritor. Eu sou apenas um autor que tem alguns livros escritos, né? O que eu sei fazer é isso, é escrever. E é isso que eu tô querendo passar pra elas. Porque eu acho que se o preso não pode falar dos seus problemas, das suas situações, então que ele escreva, porque é a única coisa que ele pode fazer. Eu não era capaz de fazer nada contra o mal que os atingia. Então, humilde, mostrei apenas como conseguir sobreviver. Expliquei técnicas de escrita. Eles me mostraram que antes precisavam aprender a ler. Mas ler no sentido de entender e não apenas de cifrar signos, códigos ou símbolos. É estar onde se sente bem. Se sentir bem é. Precisavam ler o que é a prisão em que vivem. Ler qual é o sentido das leis que os condenavam. Ler o que é polícia, o que é justiça, o que é sociedade e o que é coexistência. Ler, inclusive, por que estão presos, enquanto outros, que fizeram pior, estão livres. Tem a parte técnica, que é muito importante, a questão da leitura, da escrita. E eles ensinaram muito mais que isso para a gente. Eles mexeram com a nossa autoestima. Amores ilusórios, se não nos aceitarmos. Talvez... O sentimento se manifesta no coração, mas se completa na exposição. Acho que consegui fazer um pouco disso. Quem que é o Marcelo da Conceição? Tenho certeza que posso fazer mais. Talvez não há diferença, mas indicações de como. Quero atingi-los em cheio, no fundo do coração e da mente, se me for permitido. Quero trazer minhas oficinas para fora dos presídios e estender as pessoas aqui fora. Creio que conseguiria fazer um bom trabalho também. Transcrição e Legendas por Quartes